Olha, dessa vez não tem necessidade de gravar esse episódio, não aconteceu tanta coisa, foi conversa, conversa, conversa e enrolação. Olá, telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou o Xamandar e aqui é o seguinte, vamos fazer análise do episódio 927 de uma vez. Então solta a vinheta e partiu falar a respeito. Eu tô enrolando pra o vídeo chegar pelo menos a 3 minutos. Pois bem, voltando ao assunto, a gente tá vendo o seguinte, conversa entre todo mundo, o Orochi tava dando um discurso falando da família do Momonosuke, tava lá sofrendo, ele matou, matou a mãe dele, por aí vai. As conversas ele já sabe, porque a gente já viu o flashback, a gente já viu tudo, por aí vai. Ele só tá se simplificando, por causa que o Orochi tá demonstrando medo, sim, ele tem medo da família do Momonosuke, mesmo ele tendo a força do Kaido, mesmo ele tendo a força do Kyoshiro, né, da família do Kyoshiro, ele tem medo de enfrentar a família do Momonosuke, por quê? Porque ainda tem os 9 espadachins que as almas deles estão presas lá naquela casa onde o Kaido destruiu. Mas, mas assim, eles estão lá. Pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer qualquer coisa. Talvez as almas saibam a Matagorosh, qualquer coisa disso, por isso que ele tá apontando medo. Essa conversa tá sendo simplificada, até porque a gente viu no último episódio que a Orochi tá na merda, tentando que cuidar de tudo sozinho lá, enquanto que a Nami e a outra lá tão sofrendo com a outro ninja, né, que a gente vai ver mais dessa sofrência do próximo episódio. E também a gente viu o Grooke, que ainda tá assombrando os caras por aí, porque ele tá tentando arranjar tempo para o Homem, por aí vai. Só que daí rola a merda, tá ligado? Big Mom, como disse, se tá com amnésia, foi lá perguntar pro Chop, né, porque o Chop tá tentando manter ela tranquila, tá ligado? Porque se ela se lembra de alguma coisa, provavelmente vai matar eles, comer, sei lá, né, qualquer coisa. O Chop foi o rato da história. Mas até que isso foi importante, né, porque imagina se a Big Mom descobre que é onde que ela tá, se lembra de que aconteceu. Isso é da merda, então pra mim tá tranquilo. Ah, é só lembrar uma coisa, a luta do Sanji tá acontecendo e provavelmente no próximo episódio, daqui a dois, vai colar a luta do Osop lá com aquele branco e o Sábio. Isso daí parece a Toko. Assim, a Toko lá, a menina que fica rindo toda hora, que aí no futuro ele vai saber da história dela, porque a história dela é triste. Ela começa a ouvir a conversa dele e ela fica rindo feito uma idiota, porque fica rindo feito louca. Ela ri toda hora, porque tá tendo motivos pra Orochi ficar puto, sim. Aí uma figurante foi lá segurar ela, levou pra fora, dizendo que ela tava rindo por causa que ela não devia ser covarde e veio falar essas coisas. O Orochi fica full pistola, vai lá matar ela, com todo o sangue do zóio possível, mas daí a Orochi vai lá segurar. Só que a Orochi não chegou a tempo, daí então a Komorosaki vem como louca e dá um tapa na cara. Delicioso. Isso só não foi melhor do que o tapa que a Nami deu no Sanji, mas mesmo assim foi maravilhoso. Com isso, o Orochi também fica despreocupado, né, por causa que, nossa, ele levou o tapa na putinha dele. A putinha que sempre cuidou dele bem. Com isso, né, ele começa a se transformar numa Hidra, que como o nome dele é uma cobra, não sei porquê, mas eu confesso que aquilo pra mim é uma Hidra, de fato. Aí talvez seja da religião japonesa, né, que eu não estudei, né, mas vai fazer referência. Aí você entendeu o que eles dizem? Daí o Orochi vai lá, luta com a Komorosaki, luta entre aspas, né, porque ele morde ela, tá toda destruída na boca dele. E a Robi pega todo e vai embora, né. Kiroshiro também se levanta, dizendo que vai meter o louco. Eu não sei porquê ele se levantou, porque o povo tá ficando louco lá e por aí vai. Daí o episódio acaba literalmente com todo mundo saindo embora, todo mundo ficando preocupado, e a Komorosaki quase morreu. Mas enfim, esse episódio foi literalmente só enrolação, foi só conversa. Eu espero que o próximo episódio tenha um pouco de ação, né, porque no próximo episódio vai ver a Nami de novo. Provavelmente a Nami vai ser caturada. Não sei, não sei, eu falei lá, eu não falei nada. Pois fim, mas eu dou uns 4 e meio pra essa análise, né. Análise não, análise foi da hora, mas o episódio eu dou 4 e meio, porque só não foi conversa. Mas foi conversa interessante, foi importante pra história. Entre aspas, porque a grande coisa que a gente falou, a gente já sabia. Então não foi tão legal assim. Por isso fim, esse foi a análise, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com as redes sociais. Eu acho que eu vejo você na próxima, meu telespectador. Falou!